É Funk Brasileiro É é esse o samba funk É funk brasileiro É samba de parceiro É é é é É funk brasileiro É samba de parceiro Aqui é malandragem, esquema tempo bom É só chegar no baile, vai bem que sobe o som Aqui é malandragem, esquema tempo bom Pegada de bezerra, patrão, sangue bom Esse é o samba fã, esse é o samba fã É o funk brasileiro, é samba de parceiro Esse é o samba fã, esse é o samba fã É o funk brasileiro, é samba de parceiro Um, dois, três, acabou Um, dois, três, acabou Um, dois, três, acabou Um, dois, três, acabou